Muito bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem, bem-vindos a esse webinar sobre pescas, sustentabilidade e jornalismo. Os três temas, cada um deles importantes por si só, pescas importante, sustentabilidade importante, jornalismo importante e os três juntos é o que queremos discutir hoje neste webinar. Esse webinar é promovido pela Earth Journalism Network, um projeto que já tem 15 anos ou 17 anos, se não me engano. Nasceu inicialmente como um projeto para a melhoria do jornalismo ambiental nos países em desenvolvimento e hoje em dia se depois acabou por se transformar numa autêntica, numa verdadeira rede global de jornalistas ambientais. Nesse momento o Earth Journalism Network tem 12 mil jornalistas em 180 países. Vale a pena juntar-se a essa rede, é absolutamente gratuita, basta ir ao site que é earthjournalism.net, que é earthjournalism.net. E nesse site vocês vão ver que há muitas oportunidades, muitos recursos, oportunidades de formação, cursos, bolsas para reportagens, portanto vale a pena inscrever-se na rede. Bom, hoje nós vamos falar, portanto, de pescas, as pescas são um dos temas centrais da nossa relação com os oceanos e também um dos temas centrais da sustentabilidade dos oceanos. Eu tive a recordar aqui os números mais recentes das pescas pescas a nível mundial e as estatísticas da FAO, da Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, apontam que em 2018 foram pescados 96 milhões de toneladas de peixes, de animais marinhos, portanto 96 milhões de toneladas de capturas no mar. Esses números grandes sempre, para nós jornalistas, às vezes são bons, né? Nós colocamos 96 milhões de toneladas, mas às vezes ninguém sabe direito o que que é isso, né? Um milhão de toneladas, ninguém sabe, né? Mas fazendo aqui um cálculo, só para termos uma ideia da dimensão disso, são três toneladas por segundo, né? Cada um de nós quando vai ao supermercado, do Coroaia Praça, né? O que vai ao mercado e traz o seu saquinho de peixe, assim, com um quilo de peixe, mas imagine isso multiplicado por 3 mil a cada segundo, portanto, a cada segundo que nós estamos aqui a conversar, são descarregados nos portos 3 mil toneladas de peixes. Aí se somam mais outras três toneladas de aquacultura, né? Produzidos em aquacultura. Portanto, a sustentabilidade dos oceanos é um tema que está no topo da agenda e agora mais do que nunca em que estamos a iniciar a década dos oceanos, década das Nações Unidas para a ciência dos oceanos. Possivelmente, esse ano vamos ter a conferência da ONU sobre, uma conferência da ONU sobre oceanos, que era para ter lugar, ter tido lugar em junho em Lisboa e foi adiada devido ao coronavírus e que possivelmente ainda vai ser esse ano, não há certeza. Gostaria de lembrar que uma das metas, os objetivos do desenvolvimento sustentável para 2020, ou melhor, um dos objetivos, que é o objetivo ligado aos oceanos, que é o objetivo 14, e uma das metas desse objetivo tinha um prazo que já terminou. Esse prazo era 2020, deveria ser a pesca, tem um enunciado muito grande essa meta, mas na prática o que diz é que a pesca deveria ser sustentável. Tínhamos que ter tomado todas as medidas para que até 2020 houvesse garantia de que a pesca fosse sustentável. Obviamente, isso não foi atingido e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o objetivo aqui dessa conversa é estimular e inspirar nós todos, jornalistas e também não jornalistas, a pensar sobre o assunto, e aos jornalistas a produzir histórias. A produzir histórias diferentes, histórias inovadoras, histórias que explorem ângulos que não estão a ser cobertos, enfim, e fazer o nosso papel de jornalista e de jornalista com iniciativa, que vai atrás de histórias que não estão a ser contadas. Para isso, nós temos aqui um painel de luxo. Nós temos a Paulina Chamorro, que é jornalista chilena, mas radicada há muito tempo no Brasil, acho que mais brasileira do que chilena, que é colaboradora da National Geographic, é autora de um podcast muito interessante que se chama Vozes do Planeta, e é cofundadora da Liga das Mulheres pelos Oceanos. Depois temos a Elsa Pátria, que é moçambicana, mas que está a falar a partir da Namíbia. A Elsa é presidente da Stop Illegal Fishing, que é uma organização com já uma década e meia, se não me engano, de trabalhos cooperativos e junto com os stakeholders locais em África para combater a pesca ilegal em África. E temos o Gonçalo Carvalho, que está a falar a partir de Portugal, que é coordenador executivo da Siena, que é uma ONG dedicada à conservação dos oceanos, também é membro da CISAT-RISC, uma ONG internacional bastante conhecida nessa área, e que é um profundo conhecedor da realidade das pescas em Portugal e na Europa. Então, vamos ter aqui três pontos de vista, Brasil, África, Portugal e Europa. Brasil, América Latina, Portugal, União Europeia, Moçambique, África. Obrigado, então, aos palestrantes que aceitaram esse desafio. Nós vamos ter 15 minutos para cada um fazer uma apresentação e depois vamos fazer aqui um... ocupar o resto do tempo com perguntas que vocês queiram colocar. Para colocar as perguntas, utilizem essa função do Zoom, que é o Perguntas e Respostas, quem tem o Zoom em inglês é o Question and Answers. Utilizem essa área para colocar as perguntas e, no final, eu vou selecionar as perguntas e reencaminhar aqui aos palestrantes. O chat do Zoom vai estar aberto, mas é mais para vocês comentarem coisas entre vocês. Nós não vamos estar a monitorar o chat, portanto, quaisquer perguntas, através do Q&A. Bom, eu pedi para cada um dos palestrantes que falasse um pouco sobre o seu trabalho, sobre a realidade das pescas na sua área, digamos, e que também pensasse um pouco o que é que os jornalistas podem fazer para melhorar a cobertura do tema das pescas. Então, eu vou passar primeiro aqui a Elsa, que vai nos falar um pouquinho sobre a pesca ilegal em África. Elsa. Muito boa tarde, muito obrigada, Ricardo, por esta oportunidade. Como o Ricardo já disse, eu sou a Elsa Pátria Nhambe, presidente do CIF. Stop Ilegal FIGEM é mais conhecida como a CIF, não é? Esta foi formada, como o Ricardo já disse, há cerca de uma década e meia, especificamente para ajudar na facilitação da reunião ministerial da SADEC, para desenvolver, era para desenvolver uma declaração de compromisso na época sobre a pesca ilegal e que mais tarde foi assinada aqui em Namíbia. E, nessa altura, o Stop Ilegal Fishing, o CIF, era um projeto financiado pelo governo inglês e, desde então, em 2008, tem trabalhado de forma intensa, CIF, e tem trabalhado também na dianteira, na luta contra a pesca ilegal, especificamente na região da SADEC e, mais recentemente, na África Ocidental. Ainda desde 2008, ela passou a ser um grupo de trabalho da NEPAD e da União Africana e, hoje, é uma organização sem fins lucrativos, sempre com o propósito primário de fortalecer a cooperação, como o Ricardo falou também, e coordenação entre os governos e os parceiros e, com o objetivo único de parar a pesca ilegal. Hoje eu vou falar aqui do porquê é importante abordar a pesca ilegal. Por que o peixe ou a pesca é importante? O recurso pesqueiro é um bem valioso em quase todos os países africanos, seja ele produtor ou consumidor. A pesca é um alimento e garante a segurança alimentar, sendo, muitas vezes, a única proteína animal para muitas comunidades. Em média, cada pessoa consome cerca de um quilo, nove quilos, dizia, do pescado, que contribui com uma média de cerca de 36% da proteína animal. E, só por curiosidade, de acordo com a estatística de 2017 ou 2018, se eu não estou em erro, mostrou que a Europa consome 24,4 quilogramas per capita e a Ásia também, mas para a Ásia, esta foi uma estatística de 2016, significa que a Europa e a Ásia consomem mais peixe que a própria África. A pesca garante emprego e também contribui com cerca de 24 milhões de dólares americanos, que são equivalentes a cerca de 1,26% do GDP de todo o continente. E, por exemplo, em 2019, o GDP da África era cerca de 2,6 trilhões de dólares. Então, pode-se ver mais ou menos quanto é que a pesca contribui para o GDP. A pesca é uma atividade versátil, não é só praticada para o comércio, mas também como atividade recreativa e turística. E os benefícios da conservação e da biodiversidade, há aqui uma necessidade de conservá-los, não só os ecossistemas marinhos, como também a sua biodiversidade, de forma a garantir uma pesca sustentável, de forma a assegurar alimento para gerações futuras. Como se pode ver, é claramente notório, se olharmos a fotografia, que há um aumento da pressão sobre a pesca na procura de peixe e outros recursos pesqueiros. Muitas vezes devido à exploração excessiva, o aumento da pressão na pesca também é uma consequência de defeitos como as mudanças climáticas, devido ao aumento da temperatura acidez dos oceanos, toda a rede alimentar marinha alterou, consequentemente a pesca também foi afetada. O crescimento populacional. Sabe-se que a África aumentará a sua população de cerca de 1 bilhão em 2015, para mais de 4 bilhões de pessoas até o final deste século, não é? E isto também contribui. Sem falar do crescimento econômico e da população asiática, a Ásia é o grande consumidor dos recursos marinhos, e este crescimento econômico e da população também aumenta a demanda dos recursos pesqueiros e sobre a pesca, o esforço de pesca em si. A pesca é ilegal. Desculpa, acho que eu salto um slide aqui. A pesca é ilegal. Problemas da pesca é ilegal, não declarada, não reportada. O que é isto então de pesca ilegal? Podemos encontrar uma definição vasta. É importante lembrar que a definição da pesca IEO envolve vários aspectos. Envolve a própria pesca ilegal propriamente dita, a não reportada e a não declarada. E essa definição ampla pode ser encontrada no website da FAO. Então, eu vou fazer aqui um resumo daquilo que é definido como pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. É uma atividade realizada por embarcações comerciais ou artesanais, não é? Com ou sem nacionalidade e por coletores e que não é reportada, e que não é reportada às autoridades nacionais competentes ou então às organizações regionais de gestão de pesca, violando dessa forma as leis e os regulamentos que são aplicáveis à pesca, à pescaria, à atividade de pesca. Então, quais são esses problemas da pesca ilegal? A pesca ilegal arrasta consigo vários problemas, não é? Mas um dos maiores problemas são as práticas destrutivas. O uso de materiais de pesca não apropriados, por exemplo, as redes não permitidas, malhagens incorretas, o uso de explosivos, esses são apenas exemplos de algumas práticas destrutivas. E está também associada muitas vezes com a situação dos direitos humanos, o tráfico humano, e às vezes é observado até o tráfico de drogas e não só até o tráfico de animais e armas. E isso é possível observar. Quanto à identidade da embarcação, que também é um dos problemas da pesca ilegal, note que as embarcações de pesca, por muito tempo, elas não foram, não estão sujeitas ao mesmo nível de tratamentos sobre leis e regulamentos, como as outras embarcações, em relação ao número IMO das embarcações. Este número é o único número que identifica a embarcação, é como se fosse o ID, o bilhete de identidade da embarcação. E com este número, este número foi introduzido para melhorar a segurança marítima e também para reduzir a fraude marítima. E temos também outro problema, que é a pesca dirigida ao tubarão. Com um único objetivo, que é retirar as barbatanas do pobre animal. E o que acontece com o resto da carcaça? A carcaça é simplesmente jogada fora, não é? E esta atividade é largamente realizada pelas embarcações notórias asiáticas. Aqui eu trago alguns exemplos de casos de pesca ilegal, não é? Temos estas quatro diferentes embarcações, que eram situações diferentes, e dizer talvez que o CIF tem como foco o comprimento no setor industrial. E estas quatro embarcações mostram aqui algumas atividades, algumas situações que têm impactos nas pescas africanas. O Prímia. O Prímia é uma embarcação que pescava ilegalmente na região sudoeste do Oceano Índico, mas foi impedida de pescar devido a trabalhos conjuntos realizados por diferentes países. O Nahaman 4. Este navio mostrou-nos que um único nome pode ser usado para várias embarcações de pesca. Isso para quê? Para poder enganar os oficiais de fiscalização e reduzir os custos. Temos também o caso das embarcações gêmeas, os gregos, que estes operavam ilegalmente na Somália, mas o proprietário já tinha sido pago para destruir ou desmantelar as embarcações na Europa, mas mais tarde foi vista a pescar na Somália. E finalmente tenho aqui o STS-50. Este é um caso, é uma história onde o mundo trabalhou em conjunto para tirar este barco, este navio de praticar a pesca ilegal nos oceanos, não é? Mas estes exemplos mais aprofundados e outros exemplos podem ser encontrados também no website do Stop Ilegal Fishing. O que é que isto nos diz sobre a pesca ilegal? Em todas as nossas investigações, ou seja, as investigações realizadas pela CIF, ou que a CIF tenha feito parte, notamos que cerca de 13% da pesca ilegal é uma pesca oportunística, é uma pesca oportunista, e 80% é deliberada ou prepositada, e alguma parte desta pesca, a outra parte é uma pesca completamente horrenda, não é? Pois envolve casos terríveis como o tráfico humano, drogas, armas, enfim. Crimes orquestrados. Este também é outro aspecto interessante que temos verificado, e verificamos que estes crimes aqui de fraude na identificação da embarcação, falsificação dos documentos, corrupção, enfim, e têm permitido a ocorrência da pesca ilegal, e tudo isto acontece para permitir o acesso ilegal à pescaria, aos subsídios, aos mercados, cotas, por um lado, e também para evitar as sanções, expensões, impostos, e outros impostos de forma ilegal, resultando, assim, numa perda estimada de cerca de 2,5 bilhões de dólares americanos, muitas vezes que é equivalente a 10% daquilo que é o valor anual da própria pescaria. Temos aqui alguns motivadores da pesca ilegal, ou seja, fatores que motivam a prática da pesca ilegal. Eu pus aqui, divididos em diferentes níveis, pus primeiro o nível nacional. Esta foto aqui mostra-nos a embarcação grego, que estava estacada num cais privado em Mombasa, Quênia, e que não tinha supervisão ou fiscalização absolutamente nenhuma. Então, para dizer que não há incentivos que os desencorajem de realizar ou de praticar o delito. há fraca administração, há fraca governação e autoridade. Não é? Então, sem falar aqui dos incentivos econômicos, que é a corrupção. Isso tudo permite fortalecer aquela ideia que nós temos de que, olha, se eu posso fazer sem ser visto, né? Então, eu faço. Então, vale a pena pescar ilegalmente, porque é uma atividade de pouco risco e se ganha muito. Por isso, aquilo que eu pago, não é? Aquilo que eu pago não vai nem compensar, nem é cerca de 1% daquilo que eu vou ganhar. Então, o que os jornalistas podem fazer para ajudar? Ou podem destacar as perdas nacionais para a pesca ilegal, reportar as práticas ilegais e as práticas corruptas, reportar também as instituições corruptas. Essas, muitas vezes, terão impacto naquelas que lidam com as zonas oceânicas, como, por exemplo, as autoridades marítimas, que são responsáveis pela sinalização e segurança do próprio mar, as autoridades portuárias, que são fundamentais para a entrada das embarcações no porto. Temos também fatores regionais. O cumprimento voluntário na região é muito limitado. Existe o apetite, aquele apetite, aquela sede para a exploração da economia azul, não é? A fragmentação da integração regional, a fraca coordenação, a fraca colaboração que existe entre as regiões. Isso também é um fator. A pirataria, a segurança marítima, muitas vezes acabam se escondendo essas embarcações por detrás destas atividades. O que o jornalista pode fazer para ajudar? Deve destacar, em cumprimento nos seus artigos, nos artigos que produzem, é importante sempre fornecer os nomes das embarcações com o número do IMO, se possível, se tiver um, não é? As empresas e os agentes que estão diretamente ligados àquela embarcação, isso pode ajudar a fazer o cruzamento da informação, a verificação entre países e regiões, não é? As mesmas embarcações sempre acabam aparecendo em lugares diferentes. O que quero dizer é que muitas vezes os praticantes da pesca ilegal praticam e depois talvez param por algum tempo e fica-se sem informação do que é que está a acontecer, não é? Ou comportam-se bem por algum tempo só para despistar. E é sempre importante conservarmos aquela informação de modo que um dia possamos usá-la porque eles sempre vão fazer. é que quem faz, fará sempre, não é? E, finalmente, tenho aqui os fatores globais. o deslocamento das fotos de pesca. Temos o acesso do mercado, a registrabilidade e a certificação também. Posso acrescentar aqui o sigilo em torno dos acordos de acesso. Os acordos, muitas vezes, não são partilhados entre países. E muitas vezes, ou algumas vezes, nota-se que, por exemplo, no alto mar, os agentes de fiscalização veem uma embarcação que está na fronteira a pescar, por exemplo, entre duas fronteiras, ou acabam entrando para o outro país, mas não podem fazer nada porque eles não sabem, ou o país não partilhou a informação se esta embarcação tem uma licença de pesca que o permite fazer essa atividade, não é? Então, estes acordos devem ser publicados, devem ser partilhados. Então, isso para dizer, no final, que a partilha da informação é muito importante para combater a pesca ilegal. Aqui, os jornalistas podem fazer o seguinte. Vejamos um panorama geral, por exemplo, o crescimento da frota chinesa e o comportamento dessas embarcações. Essas embarcações, as embarcações asiáticas, muitas vezes, pescam tudo, pescam tudo e nada, como se o amanhã não existisse. Praticam aquilo que nós chamamos de pesca, destrutiva, não é? Então, é importante que também insistir na transparência. Na transparência, o maior, a maioria dos esforços de transparência, quero dizer, concentra-se a nível nacional, mas os grandes negócios entre as nações são muitas vezes os aspectos mais secretos da pesca e é importante que hajam vozes altas afora. Esta foto mostra aqui embarcações iranianas na Somália. Imagine a quantidade de embarcações, todos esses pontinhos vermelhos aqui indicam uma embarcação, a quantidade de embarcações que estão a pescar na região da Somália. Isto foi detectado por uma série de rastreamento, rastreamento, dizia, remoto, que foi realizado por diferentes organizações em conjunto ou de forma separada, como, por exemplo, a Global Fishing Watch, o Ocean Mind, o SIF, o TMT, o WWF, o Oceana, também. Então, está a acontecer e aproveitam estas situações em que a fiscalização, a corrupção, a fraca governamentação para poderem acessar os recursos ilegalmente, de forma, vou dizer, livre. Tenho aqui também o tópico do transporte na região ocidental do Oceano Índico. Este é um assunto muito, quase que problemático, não é? Mas será um dos temas que vai ser apresentado agora na reunião da FAO. Dizer que o transporte trata-se de um movimento de pescado das embarcações de pesca para outras embarcações que funcionam como transportadores de cargos com refrigeradores. Tem havido muita cobertura, muita fala dizendo que o transbordo é um problema, é ruim e que facilita a pesca ilegal, o tráfico humano, o abuso, mas, de acordo com aquilo que foram os nossos estudos da SIF, nós percebemos pelo menos na região do Oceano Índico, indicam que não é realmente o caso, pois os regulamentos atuais mostram que o transbordo é muito melhor monitorado que a descarga no porto. por exemplo, se olharmos para o transbordo realizado no mar, no alto mar, é de 13% e a monitorização é de 100%. Isto porquê? O que é que está a acontecer? Os países de bandeira registram com a IOTC, as embarcações de cargo com os refrigeradores, os chamados refurbios, e coloca-se um observador da IOTC, um observador regional a bordo por vários meses. Ele acaba vivendo praticamente daquela embarcação até durante o período de pesca. ele faz o seu trabalho de observador, tirar as medições do capturado, a medida dos peixes, todo aquele trabalho do observador, mas também ele participa, ele observa todos os transbordos que são realizados e também faz a fiscalização de todas as atividades das redes de pesca, estas coisas todas. E também talvez dizer que em Porto, em Porto, se podem ver aqui o transbordo é cerca de 58%, mas não se sabe exatamente quanto é que é monitorado. Por quê? Porque só há uma obrigatoriedade de se fazer uma monitoria de cerca de 5% para cumprir com aquilo que é estipulado com a IOTC, então não se sabe o quanto é que a captura é monitorada. E aquela que fica, aquela que é descarregada, não é? A que é descarregada, também esta pelo menos tem alguma monitoria. soluções Quais seriam as soluções em curso? Já existem algumas soluções em curso para pesca que ajudam na luta contra a pesca ilegal, que são processos e acordos internacionais e um dos acordos mais recentes e um dos mais importantes posso assim dizer que é o acordo das medidas de Estado de Porto que esta entrou em vigor a partir de 2016 e é importante sempre concentrar-se também no positivo e no fato de que a pesca ilegal pode ser parada se usarmos as leis e os regulamentos de forma correta. se houver também algum esforço da parte dos praticantes. E é importante também referir que todo o pescado deve ser descarregado e não tem custo nenhum. O desembarque é um aspecto crítico para a verificação e aplicações dos regulamentos e leis. Talvez dizer não é tão emocionante assim como aprender em alto mar aprender em Porto em terra. talvez os fiscais digam isso melhor. Mas o trabalho rotineiro dos fiscais no Porto é um dos meios mais eficazes para a pesca para parar a pesca ilegal. Elsa eu detesto ter que dizer isso mas tem um minuto. Um minuto. Ok. Obrigada. Aqui tem é importante eu posso dizer é importante aqui contar a história porque para se saber a verdade porque estas mudanças são vitais aqui. Vou enfatizar ou demonstrar os benefícios das pescas das metas de desenvolvimento sustentável por exemplo o SDG1 que é acabar com a pobreza o SDG2 que é acabar com a fome e atingir a segurança alimentar e melhorar a nutrição e estes são aspectos na qual a pesca participa em relação à agenda 2026 que é da União Africana que tem na aspiração como assim é chamado a aspiração 1 que diz uma África próspera num crescimento e desenvolvimento sustentável e a meta 1 desta aspiração é aumentar e elevar a qualidade do nível de vida e bem-estar do cidadão africano e mais um segundinho só é importante referir que a pesca não pode ser tratada de forma isolada lembre-se que ela está ligada ou envolve outros aspectos de direitos humanos como já falei acima condições de trabalho tráfico humano horários enfim e é tudo obrigada obrigada obrigado obrigada a todos obrigada muito obrigado Elsa muito muito interessante muitas muitas ideias eu passo diretamente então a palavra ao Gonçalo Gonçalo the floor is yours muito boa tarde espero que me consigam ouvir bem sim então muito obrigado agradeço imenso o convite como foi feito pelo Ricardo e pela Earth Journalism Network é uma honra estar aqui principalmente num painel tão bonito de tantas formas diferentes de ver e de falar em português é sempre é muito bom estou mesmo satisfeito pelo convite e espero que consiga contribuir com uma visão interessante portanto como o Ricardo disse eu sou da Siena que é uma organização de conservação marinha portuguesa que trabalha muito em Portugal mas também na União Europeia até porque no que toca a pescas e conservação marinha Portugal necessariamente está integrado no contexto da União Europeia aviso já que a minha apresentação tem muitos slides e muita informação mas eu vou correr alguns muito rapidamente porque depois também disponibilizarei a apresentação para todos e portanto aquilo que eu tenho preparado para hoje é isto então fazer um enquadramento portanto eu vou falar especificamente de uma dimensão de pescas de conservação marinha que a Siena tem seguido já há muitos anos que foi a primeira reforma e depois a implementação da política comum de pescas portanto todos os estados da União Europeia estão sujeitos a uma política comum que define a forma como devem pescar eu vou fazer então um enquadramento sobre isso vou fazer um ponto de situação e depois vou falar do ano em que já estamos e como é que vemos as coisas no futuro e finalmente algumas considerações sobre esta ligação entre jornalismo e a conservação marinha para dizer-vos que a Siena obviamente trabalha em muito mais áreas consultem as nossas redes sociais e o nosso site para saberem mais portanto como eu vos disse a política comum de pescas foi revista em 2014 ela é supostamente revista 10 em 10 anos agora já vamos adiar um bocadinho por vários motivos mas pronto na revisão que aconteceu em 2014 as ONG estiveram muito envolvidas e saudaram o resultado porque no texto final ficou consagrado um fim para a pesca assistiva para a sobrepesca que seria até 2020 como o Ricardo há pouco disse isto alinhado com os acordos no âmbito das Nações Unidas dos estoques de pesca depois havia também outras referências claras a enunciar mais de conservação nomeadamente a abordagem ecossistémica e precaucionária às pescas novamente também coisas que não foi a União Europeia que inventou vem muito das Nações Unidas da FAO e não só e depois também uma perspectiva a longo prazo uma gestão que nos parecia positiva que fosse feita não ano a ano no impulso mas com uma comunização estratégica e uma estabilidade maior tenho aqui alguns textos que citei da política comum de pesca não vou perder tempo neles poderão vê-los depois mas basicamente é isso é atingir o rendimento máximo sustentável até 2020 mais tardar que é uma meta muito objetiva e muito positiva porquê? porque realmente o rendimento máximo sustentável tem vários benefícios não apenas ambientais não apenas em termos de quantidade de pesca que se pode pescar mas também sociais e económicos e aqui está uma referência que depois vocês poderão ver para alguns desses benefícios e não são só as ONGs que entendem que o rendimento máximo sustentável ou pescar no geral a níveis sustentáveis é benéfico também a nível económico e social eu sinto aqui um relatório do Banco Mundial onde essa obrigação é diretamente feita em termos de quantidade de pescado mas também lucros e os preços do pescado portanto pescar sustentavelmente tem vários benefícios isso é evidente e a União Europeia cria e quer cumprir essa meta ora onde é que estamos portanto isto foi 2014 como eu vos disse estamos em 2021 já passaram uns quantos anos e assim para tentar fazer também uma fotografia rápida aquilo que está a acontecer que podem ver neste gráfico é que estamos a progredir portanto o objetivo aqui é ter tudo azul portanto todos os estoques que são pescados pela União Europeia a serem a níveis sustentáveis e portanto aqui o azul já devíamos estar numa barra 100% azul quer dizer que ainda estamos em 2018 porque são dados oficiais da União Europeia mas o que podem ver é que há um decréscimo muito lento dos estoques a vermelho que são os que não estão a ser pescados a nível sustentável e portanto estamos a caminhar mas estamos a caminhar muito lentamente com esse objetivo legal também relembro e portanto aqui em dados de uma de uma de uma ONG com quem nós trabalhamos a Peer Charitable Trust já são já temos mais dois anos de dados e aquilo que mostra até que houve um ligeiro retrocesso entre 2019 e 2020 em relação aos estoques que estavam a ser pescados excessivamente é importante dizer aqui que em termos de tonelagem quantidade de peixe capturada acima dos parceiros científicos temos vindo nitidamente a decrescer o que acontece é que em termos de número de estoques é que temos vindo a descer muito devagar e isso é importante porque os estoques também têm a sua dinâmica naturalmente e se nós pescamos muito de um e pouco de outro também vamos causar destabilizações no meio marinho que não sabemos que efeitos vão ter mas provavelmente não vão ser bons e portanto basicamente é isto estamos a andar mas muito devagar porquê? e aqui eu acho que é muito interessante também começarmos a fazer aqui ligações com o jornalismo e com a informação e com o acesso à informação portanto o processo de definição do que é que se pesca na União Europeia portanto os destaques chamados totais iniciais de captura e depois são divididos entre cotas nos vários Estados-membros é bastante linear portanto há um organismo científico que faz recomendações baseado na melhor ciência existente depois a Comissão Europeia lança uma proposta do que é que acha que devem ser as oportunidades de pesca para o ano seguinte infelizmente nem sempre são totalmente alinhadas com a ciência têm vindo a melhor têm vindo a ser cada vez mais próximos da ciência e depois o Conselho que são os ministros das pescas de todos os países da União Europeia têm competência exclusiva de decidir o que é que se pesca no ano seguinte e há também aqui que notar e neste contexto atualmente é muito importante salientar que há vários destes estoques que são definidos não apenas na União Europeia mas com outros países e particularmente desde que se deu o Brexit que foi formalizado este ano estamos a falar de uma esmagadora maioria daquilo que a frota da União Europeia pesca não é ou melhor é partilhado com um país terceiro neste caso muitas delas com o Reino Unido que infelizmente na minha opinião saiu da União Europeia o que acontece é que este processo sobretudo quando chega ao Conselho dos Ministros é muito pouco transparente e portanto é muito difícil perceber o que é que está a acontecer tanto quanto eu consigo entender também para os jornalistas não é muito fácil ter acesso às discussões mais importantes têm só acesso até a um certo nível de confidencialidade e como tal é muito difícil dizer quem é que se portou mal quem é que quis buscar acima da ciência quem é que até se bateu pela sustentabilidade e aquilo que é dado a entender pelos resultados que é aquilo que nós conseguimos ver claramente é que os objetivos a curto prazo portanto pescar um bocadinho mais uma tonelada mais para fazer uns eurozinhos mais para amanhã é isso que tende a prevalecer e aqui mais duas referências portanto por um lado uma organização chamada Transparency International que tem também delegações em vários países de língua portuguesa em Portugal é Transparência e Integridade fez um relatório há uns anos onde tentou identificar os problemas de transparência e os impactos no processo de decisão e as conclusões deles foram muito alinhadas com estas que eu acabei de vos dizer é muito negativa para todo o processo mas mais do que isso o Provedor de Justiça da União Europeia há cerca de dois anos considerou que de facto os documentos e as discussões que aconteciam no Conselho deveriam obrigatoriamente ser tornadas públicas e esta decisão ainda não foi acatada pelo Conselho estamos já há mais de dois anos a tentar que as coisas melhorem até melhorado mas muito pouco e por vontade da Comissão Europeia não propriamente dos países de qualquer forma entre 2014 e 2021 como sabemos já passaram muitos anos e particularmente nos dois últimos no último ano e meio o que é que não mudou não é? principalmente com o Covid de facto estamos numa realidade um pouco diferente de 2014 e para as ONGs há várias coisas que começam a a ditar que há uma necessidade de refenirmos novamente a maneira como pescamos e o que é que é pescar sustentavelmente só faço aqui mais uma referência a um relatório de uma outra ONG chamada New Economics Foundation onde de facto identificam vários pontos destes problemas de definição TAC como se fosse uma mercadoria e em que as visão a curto prazo economicista a curto prazo e de manter um pouco aquilo que é a realidade que vem já do século passado está a ser muito prejudicial e está a impedir a própria atividade da pesca de se reconverter para um novo século e para uma nova realidade global depois como eu disse não tem tempo para ver estas coisas eu vou também fornecer as ligações para estes vários relatórios estes vários documentos mas basicamente as conclusões são essas é que pescando sustentavelmente baixaríamos os custos de capturar cada peixe iríamos ter estoques mais abundantes portanto ano após ano ia ser possível pescar mais de forma sustentável e também há aqui uma coisa muito importante que era como os disse as ONG estão também cada vez mais conscientes que pescar sustentavelmente é o que permite aos estoques estarem saudáveis estoques saudáveis traduzem-se em ecossistemas marinhos saudáveis e isso nós sabemos por vários relatórios que têm saído ultimamente nomeadamente o painel das Nações Unidas para as Alterações Climáticas que oceanos saudáveis são talvez a melhor arma que nós temos para lidar com a crise climática com as alterações climáticas e portanto aquilo que nós ditamos cada vez mais é sim senhor continuar a gerir a pesca porque é uma coisa direta que fácil de gerir entre aspas é um processo muito direto e a ciência que sustenta isto é toda muito conhecida há quase mais de 100 anos que já se faz isto não é como outras áreas em que estamos a aprender ainda por exemplo os plásticos estamos ainda a tentar perceber quais são os impactos dos plásticos nos oceanos a pesca não é uma coisa que nós sabemos muito bem gerir o que é muito importante para nós é então respeitar a ciência e tornar o processo mais transparente porque achamos estamos convictos que isso vai traduzir-se em resultados mais positivos é importante ouvir os cidadãos e as outras partes interessantes é importante respeitar a lei seguir a ciência como eu disse tentar rentabilizar do ponto de vista económico muitas vezes na pesca parece que a única maneira que os gestores e os pescadores veem de gerar mais dinheiro é pescar mais ora há muitos exemplos práticos que nos mostram que não é assim é possível valorizar o pescado independentemente da quantidade que se pesca mas sim pela sua qualidade pela sua frescura mas também cada vez mais então como eu disse encarar a pesca como algo que nós temos muito concreto para contribuir para sermos saudáveis e então para nos ajudar na luta contra as alterações climáticas e pronto só aqui mais alguns slides sobre esta constatação de facto que estamos perante crises ambientais muito, muito, muito preocupantes que não foram embora com o Covid e surge o risco até de piorarem com aquilo que poderá ser de retoma após Covid e aqui uma nota importante já a olhar para a frente também como eu dizia que era portanto há vários organismos internacionais vários países que estão de facto a encarar que estes desafios ambientais são a nossa principal ameaça nos próximos anos e portanto a União Europeia publicou vários documentos interessantes para tentar resolver ou tentar começar a lutar contra estas crises climáticas e da biodiversidade nomeadamente o Green Deal que é um plano económico verbo da União Europeia traduzido entre outras coisas numa estratégia para a biodiversidade novamente alinhada com documentos e negociações a nível das Nações Unidas e claramente nesses dois documentos há esta ligação entre oceanos saudáveis e populações portanto europeus saudáveis e também portanto conseguimos combater as alterações climáticas nessa perspectiva as ONGs lançaram há pouco tempo incluindo a Siena mas várias várias ONGs internacionais europeias lançaram este relatório chamado De Volta à Origem que no fundo é um conjunto de ações específicas que os decisores europeus podem tomar para atingir esses objetivos da estratégia da biodiversidade eu vou passar muito rapidamente aqui porque não quero mesmo tomar demasiado tempo depois conseguem ver isto também está muito pequenino mas basicamente o que nós queremos é que seja promulgado um plano de ação desta estratégia que vai implementar esta estratégia que inclua as pescas e também estes desafios ambientais atuais e com vários pontos portanto sim gerir a pesca sustentavelmente incluindo já considerações sobre o clima também proteger aquelas espécies e aqueles editares que são mais sensíveis e que capturam mais carbono por exemplo e pronto novamente esta questão também de evitar que se usem as artes mais destrutivas que têm impactos negativos piores no ambiente usar as artes mais selativas mais benéficas para o ambiente que têm menos rejeições como a pocada a Elsa falou e muito bem e também depois ecossistemas como as águas profundas que têm uma importância muito grande no ciclo do carbono e para a regulação climática mas todo um conjunto de ações muito concretas que os nossos decisores podem usar se quiserem vocês verão isto depois como eu disse finalmente só que algumas considerações sobre aquilo que tem sido o meu trabalho e o diálogo e o trabalho dos jornalistas assim muito rapidamente e isso é evidente o jornalismo tem sempre um papel crucial para informar para mostrar o que está a acontecer mas nós acreditamos muito e isso também vem da sociologia da comunicação que também os órgãos de comunicação social influenciam as decisões e portanto esse torna-nos um ator essencial em tudo e também na conservação marinha aquilo que eu tenho descoberto com os anos é que realmente o que é interessante é criar uma relação de proximidade com alguns jornalistas e ter uma relação com continuidade eu acho que isso é essencial para cativar para manter uma história um pouco também aquilo que Elsa dizia há bocado dar um seguimento às histórias não usar as histórias apenas quando há aqui uma coisa um bocadinho mais sexy do ponto de vista mediático mas fazer um seguimento fazer um acompanhamento e conseguir contar essa história de uma forma mais alongada no tempo e depois também o que nós temos tentado fazer obviamente não apenas eu com a minha organização mas também em ligação a muitas outras com quem cooperamos no fundo é tentar adaptar e procurar novos ângulos para poder cativar as audiências os jornalistas e as audiências não é? e aqui está uma imagem de um exemplo de uma que fizemos uma rabla uma brincadeira dos super-heróis pelo ambiente marinho para depois falar de uma coisa muito séria que era uma fixação das taxicotas e depois também tudo o que temos feito começámos e fazemos muito os comunicados de imprensa mais clássicos mas começámos também ao longo dos anos a fazer eventos específicos para os jornalistas tanto workshops como palestras e outras coisas do género começámos cada vez mais a enviar informação estruturada para os jornalistas antes das coisas acontecerem às vezes muito tempo antes para ir gerando uma conversa para ir gerando pensamento e ideias na cabeça dos jornalistas também e para lhes sugerir ângulos de histórias que podiam contar se tiverem interessados e depois finalmente reforço esta questão do diálogo continuado e eu tenho o prazer de inúmeras vezes ser contactado por jornalistas que querem saber olha Gonçalo se passou-se aquilo no Nazigalá porque sabes o que é que se está a passar com frota chinesa e eu posso até não saber mas logo ali gera-se uma conversa interessante e quem sabe gera histórias e vai gerar histórias jornalísticas e vai também influenciar o meu trabalho e pronto basicamente é isto que eu tenho obrigado mais uma vez e depois estou disponível para vocês hoje e os meus contactos estão disponíveis ok obrigado Gonçalo que perpetua o estoque assim acho que é obrigado acho que esse é um conceito importantíssimo antes de passar a palavra para a Paulina queria lembrar o seguinte se vocês quem quiser fazer perguntas pode já enviar as perguntas pelo botão do questions and answers ou perguntas e respostas conforme a a vossa versão do zoom podem já enviando as perguntas que eu vou depois selecioná-las e repassar aqui para os palestrantes Paulina a palavra é tua obrigada Ricardo obrigada Elza obrigada Gonçalo por essa aula essa verdadeira aula que a gente teve agora de insumos de material para buscas de histórias eu vou trazer um pouco falar de pesca no Brasil mas principalmente eu vou falar dos outros dois componentes que são tema desse webinário que é a sustentabilidade e jornalismo e comunicação eu vou trazer para vocês separei algumas ideias e algumas histórias que eu acho que podem contribuir para a busca e busca de soluções imagino que aqui a gente não tenha só jornalistas assistindo e hoje a comunicação vem sendo feita principalmente nas redes sociais também por diferentes frentes não exclusivamente jornalistas então espero poder contribuir um pouco sobre isso bom sobre mim eu sou uma jornalista com duas décadas mais de duas décadas de experiência em temas socioambientais e especialmente com um toque no oceano fiz do Iapoque ao Chuí no extremo norte ao extremo sul do Brasil em um barco para um programa de televisão contando as histórias do litoral brasileiro mais recentemente tenho meu podcast onde trato sobre isso na National Geographic Brasil conto muitas histórias e diferentes abordagens eu vou mostrar um pouco sobre essa experiência para incentivar justamente essas novas linguagens que estão se abrindo para contar histórias e fazer comunicação e jornalismo e também sou cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano que é um movimento já com mais de duas mil mulheres conectadas em rede para falar sobre o oceano bom para começar a falar sobre pesca aqui no Brasil e para falar sobre comunicação e sobre jornalismo já devo dizer que a gente sofre muito e há muito tempo com um problema essencial para o jornalismo que é a falta de dados a gente não tem dados no Brasil sobre pesca há muito tempo há muito tempo então eu vou começar já contando um pouco disso e do tamanho continental que este país tem e da importância que a pesca tem para o país e que não é muitas vezes reconhecido lembrando um pouco do que a Elza falou bem no finalzinho da fala dela quando a gente está falando de pesca a gente está falando de pessoas a gente não pode esquecer de tratar não só a questão dos números ou da sustentabilidade mas a pesca é um símbolo muito sistêmico do que é o planeta do que é a sustentabilidade planetária dos recursos como o Gonçalo acabou de colocar e nos explicou como é que se mede a sustentabilidade dessa atividade mas principalmente é de pessoas então aqui no país a gente tem a pesca artesanal para vocês terem uma ideia no Brasil representa mais de 50% da produção de pescado no país a gente tem um milhão de pescadores e pescadoras trabalhando em rios e mares no Brasil então é um volume de gente bastante grande e a gente tem uma confusão e que se acentuou nos últimos dois anos com o novo governo na gestão desses recursos pesqueiros então a gente tem além de uma dificuldade de encontrar informações porque a gente não tem informações para vocês terem uma ideia desde 2009 que a gente não tem estatística pesqueira no país desde 2009 o Brasil não tem ideia de quanto que é esse volume que está sendo pescado quantos são os barcos a gente não sabe então para você trazer um tema desse é bastante complexo e somado a isso a gente vê um caso bastante peculiar que nesses últimos dois anos com o novo governo o tema da pesca vem subindo muito a pauta a gente não sabe porquê então vou começar aqui compartilhando minha apresentação e já pegando esse gancho logo mais à frente eu só vou fazer essa contextualização e mais à frente eu trago para vocês formas de comunicação linguagem o política por inteiro é um projeto que nasceu ano passado e agora em fevereiro no próximo mês já vão lançar um estudo chamado pesca por inteiro eu tive acesso aos dados preliminares e são bastante importantes mostrando justamente isso que eu vinha contando para vocês então desde esses últimos dois anos a gente tem visto uma uma mudança nas regras na gestão de recursos pesqueiros somado nessa falta de informação o que deixa muita brecha e muito e no caso jornalisticamente falando oportunidades de contar algumas histórias e fazer esses acompanhamentos né eles me diram por exemplo eles e elas me diram por exemplo que o tema da pesca apareceu em 19% das lives do presidente aí nos primeiros dois anos do mandato isso muito mais é um tema muito mais presente do que por exemplo desmatamento ou até de economia né então com isso somado aí ao grande alerta dentro do Ministério do Meio Ambiente com uma quebra de normas ou lançado normas novas onde se discute justamente essa questão pesqueira no Brasil tem deixado a gente muito atordoado somado com essa dificuldade que eu comentei para vocês da falta de dados né da estatística pesqueira que a gente tem esse é o dado então que vocês vão poder ter acesso a partir do mês que vem no politica por inteiro ponto org mas é um grande relatório onde vem também uma análise não só dessas normas mas do impacto disso de como a imprensa vem cobrindo ou contando essas histórias contando né e cobrindo né esse caso aí outro relatório que saiu recentemente é o da Oceana eu estou trazendo esses dados porque são os dados como eu falei para vocês são os dados que a gente tem hoje em mãos para poder trabalhar para poder entender um pouco do painel da pesca e dos pescadores e pescadoras no país e principalmente da sustentabilidade né desses recursos o Auditoria da Pesca da Oceana Brasil lançado no finalzinho de 2020 também vem com um apanhado de estudos feito em cima do que se tem desde legislação até dados né somados de diferentes informações e eu trouxe de destaque esses dois para vocês porque esse 6% é é é o dado de que a Oceana Brasil levantou de que se sabe da situação das populações de espécies pescadas para fins comerciais aqui no país é é estamos numa situação bastante ruim também esse dado está aberto no site eu deixei o link ali para vocês para vocês terem acesso a essa Auditoria da Pesca tem uma série de análises bastante importantes não vou me até muito isso só vou dar esses toques para quem está buscando dentro dessa dessa linha e para ficar atento para o lançamento do Pesca por inteiro mês que vem porque tem muita coisa importante para ser que foi estudada por lá bom seguindo agora eu queria contar formas então de de como a gente pode contar essas histórias né eu eu não trabalho diretamente só com a cobertura política mas eu acredito que dentro do do jornalismo e da forma como a gente aborda a gente pode tratar desses três temas que são títulos desse webinário como a pesca como a sustentabilidade e como é o jornalismo né trazendo algumas ideias para vocês e mostrando já diretamente a questão da pesca e somado com a questão do plástico dentro da National Geographic eu colaboro muito dentro do projeto Planeta ao Plástico e também falando e escrevendo sobre biodiversidade e um dos temas que foi bastante repercutido pela forma né da abordagem porque os dados são gritantes mesmo e trazendo mais um pouco do do que a gente não sabe ainda no mundo associado a pesca e outras coberturas que não sejam somente estoques pesqueiros mas todo um sistema né o sistema da biodiversidade e da fauna marinha o sistema da poluição plástica ou da poluição dos mares o da mudança climática que eu também já vou falar daqui a pouco das pessoas esse é um dado bastante importante a pesca fantasma não sei se vocês conhecem são essas redes que ficam boiando aí pelos oceanos e acabam impactando tremendamente a fauna marinha a gente tem dois problemas né especificamente um bastante da pesca legal a gente tem que é a questão da fauna que você solta e que você enfim durante a pesca você acaba pescando uma série de uma fauna enorme marinha e acaba só usando um pouco e descartando já morta o resto e a gente tem o problema da pesca fantasma que são essas redes fantasmas que ficam boiando são descartadas no mar e ficam boiando aí por mais de 600 anos que a gente sabe que é o período de degradação desse material e vão aí impactando dessa forma então 25 animais marinhos impactados por ano no Brasil pela War Animal Protection de quem é esse estudo é uma estimativa conservadora além de tudo impactados aí entenda-se por machucados mutilados ou mortos né essa deu uma boa repercussão conseguimos ter um bom número de compartilhamento que eu acho que é isso que é importante é tratar e chegar também na audiência e chegar a entender como as pessoas que estão lendo e consumindo essas informações também fazem parte né desse universo cíclico que eu acabei de comentar aí trazendo por uma linha já da inspiração por uma linha do exemplo por uma linha de como pode ser feita uma reportagem tratando sobre pesca tratando sobre pessoas e tratando sobre uma boa notícia no dia mundial da biodiversidade onde tinha sido estimado aí que onde é estimado né de que um milhão de espécies já correm risco né de um grave risco no planeta eu trouxe uma matéria que eu fui fazer acompanhando a criação de garopas em laboratórios garopas são peixes enormes né de pedra do litoral norte de São Paulo aqui no Brasil com uma importância pesqueira muito grande então esse repovoamento foi feito está sendo feito justamente com essa finalidade de recuperar todo esse ambiente e também ter alternativas para pesca artesanal nessa região que é bastante conhecida pela ainda por manter traições que a gente chama caissaras também né e aí as formas como a gente pode trabalhar essa informação essa é uma boa notícia né é uma notícia que mostra que vem sendo feito que junta ciência que é positiva e onde eu pude contar a história dos caissaras ligados a esse peixe importante a garopa eu pude contar a história da pesquisa e da ciência o único laboratório que está fazendo isso por enquanto no mundo dessa reprodução eu pude contar a história do litoral eu pude contar um pouco da situação da garopa e a legislação é tudo isso entremeado de histórias de pessoas né e outras formas de poder contar essa história foi através do uso das redes sociais então eu contei através de stories as histórias como vou soltar rapidinho aqui um hoje acompanhando o projeto garopeta no litoral norte de São Paulo vai acontecer a soltura de duas mil jovens garopas é um projeto de regeneração dessa espécie que está ameaçada de extinção com legendas você pode complementar suas informações fazer um bom trabalho né em rede social com informações jornalísticas né esse é um exemplo bastante positivo teve uma audiência muito grande nas redes sociais da National Geographic por conta disso é então hoje eu trabalho muito nessa forma múltipla de produzir uma reportagem agora eu trazendo outro tema importante então já trouxe biodiversidade uma abordagem através da biodiversidade sobre a questão política e legislação para ser acompanhada e agora eu trago também a questão de mudança climática que é uma outra forma de você abordar pesca e sustentabilidade quais são os impactos que o oceano superaquecido tem na pesca tem na vida das pessoas que dependem mais de um bilhão de pessoas dependem do pescado como principal proteína para viver no mundo como é que vai ser essa relação e o impacto da produtividade com a mudança climática a gente teve os corais no nordeste os corais são é um ambiente que ele sai do mangue o peixe sai do mangue ele vive um tempo nessa área de recifes de corais antes de se lançar ao mar profundo como a gente colocou agora a garopeta o primo que é o mero é mais ou menos nesse sentido que é uma outra espécie super importante então quais são as consequências de um branqueamento de corais para a vida marinha para a sustentabilidade do oceano para a sustentabilidade dos estoques pesqueiros para a vida das pessoas que dependem disso a gente teve em 2020 o ano mais quente o oceano superaquecido só tinha acontecido isso em 2016 então como buscar histórias associando para poder falar sobre a emergência climática mas associando com a vida real das pessoas com o dia a dia das pessoas essa é uma outra dica um outro ponto que eu chamo a atenção aqui que pode ser abordada nas suas reportagens e na sua comunicação e a poluição plástica também é uma maneira direta e indireta de falar sobre isso porque qual que é a relação a gente tem hoje o Brasil é o quarto produtor de lixo plástico no mundo a gente sabe tem aqueles dados da Ellen MacArthur Foundation dizendo que até 2050 a gente vai ter mais plástico que peixe no oceano e a gente já tem dados sobre microplástico dentro dos animais não só dos peixes como das aves marinhas então todo um sistema que já vem completamente impactado através da poluição plástica e que a gente também está ingerindo isso então quais são essas associações como é que você pode coordenar existem hoje inúmeras na própria Ellen MacArthur Foundation que eu falei o WWF tem um relatório muito importante sobre plástico no mundo e uma série de ONGs hoje dedicadas especificamente para trabalhar com poluição plástica e trazendo dados sobre o impacto disso no oceano e também na vida marinha e nas pessoas é uma outra abordagem que eu acompanho há bastante tempo como vocês podem ver aqui inclusive com essa edição emblemática da National Geographic mundial falando sobre o mate plástico que a gente está vivendo porque realmente a gente já tem larvas que já tem larvas de peixe que já vem com microplástico isso é real isso é o que está acontecendo hoje então quando a gente pode tratar também de pesca sistemas pesqueiros a gente também pode tratar sobre uma questão da poluição plástica uma outra abordagem para você poder contar uma boa história que envolva as pessoas que faça sentido para a vida também das pessoas e finalmente a questão inspiracional através do exemplo histórias de pessoas eu faço dentro do junto com o João Marcos Rosa fotógrafo um projeto muito interessante que me enche de orgulho e alegria chamado Mulheres na Conservação onde a gente conta histórias de mulheres aqui no Brasil em breve na América Latina que trabalham pela conservação principalmente conservação de espécies e esse é da Beatriz e esse Padovani ela trabalha com pescadores ela trabalha na academia na ciência ela coordena um laboratório muito importante na Universidade Federal aqui no Brasil e ela estuda manguezais recifes de corais e o mero esse grande peixe então essa reportagem ela foi dividida em podcast na National Geographic e numa série websérie que vocês podem ver no YouTube o impacto disso na audiência esse projeto já conseguiu quase 20 milhões de acessos de pessoas que se conectaram de alguma forma consumindo essas informações consumindo essas histórias onde a gente fala de conservação através da história de uma pessoa e finalmente outras formas de comunicar minha paixão eu falo pra caramba como vocês perceberam minha paixão sempre foi o rádio e eu tenho o meu podcast o Vozes do Planeta desde 2016 onde trato muito sobre conservação e entrevistas e sobre o oceano e eu trouxe também outros dois exemplos muito interessantes de podcast sobre temas marinhos e que possam estar relacionados também o Submerso ele é feito por quatro movimentos de mulheres e é coletivo é um podcast coletivo feito de maneira colaborativa que é muito fofo muito bonito muito bacana de se ouvir e esse Toninhas a extinção do golfinho invisível é um modelo de podcast que foi muito fez muito sucesso essa série pra falar sobre a Toninha com personagens contando a história de uma jornalista que vai atrás da história da Toninha que é esse golfinho que está extremamente ameaçado de extinção então são formas que chegam falando de ciência de conservação e que o público que vai ouvir ele pode ser múltiplo ele pode ser da ciência ele pode ser pessoas que querem saber um pouco mais sobre sobre essas histórias né então aqui trago e o podcast hoje cada vez mais no mundo né não só no Brasil é uma forma a gente voltando das origens né da escuta é uma forma de ouvir sobre comunicação muito importante trabalho em parceria com a ciência acho que é importante também falar não só de falar né e ter acesso aos dados científicos enquanto jornalistas e comunicadores mas existe uma grande oportunidade de parcerias e até de trabalho mesmo pra ser feito junto a ciência eu destaco aqui que esse ano começa a década do oceano uma década da ciência oceânica né ele pra tratar sobre a ciência oceânica e ele tem sete metas que é um oceano limpo um oceano saudável e resiliente um oceano previsível né ou seja como é que a gente vai prever né o que o Gonçalo falava como é que a gente vai saber dessa sustentabilidade um oceano seguro produtivo explorado de forma sustentável um oceano transparente e acessível um oceano conhecido e valorizado por todos existe esse movimento global de poder trazer e a comunicação é extremamente é central é o barco eu falo eu brinco né o barco que vai trazer essas informações e fazer essa ponte ciência e sociedade o barco da comunicação vai ser muito importante então aqui eu vejo também uma excelente forma de trabalho uma excelente forma de colaboração que pode ser feita eu faço parte representando a comunicação do comitê gestor de implementação da década do oceano aqui no Brasil e temos a a grata possibilidade de poder falar muito sobre comunicação dentro desses ambientes então eu vejo não só como dicas para vocês colocarem mas como oportunidades de de se aproximarem para poder ajudar e facilitar essa comunicação da ciência oceânica e aqui a direita trouxe como um exemplo eu mesma integrei uma expedição em 2019 como convidada para para acompanhar mergulhos científicos como jornalista para poder ir abastecendo a rede social pegar as informações que os pesquisadores e pesquisadoras não iriam conseguir fazer né durante a expedição então ficamos quase 17 dias em Fernando de Noronha e o resultado acaba de sair saiu semana passada que quatro novas espécies de peixes em Fernando de Noronha foram descobertas nessa expedição ou seja mais uma notícia positiva que pode ser colocada e aí dentro dessas boas notícias a gente pode abordar todas as normas que vem saindo que estão deixando fragilizado todo um sistema de legislação no arquipélago de Fernando de Noronha toda a questão também da pesca envolvendo que tem uma grande polêmica sobre liberação de sardinha e outras liberações que o governo federal está fazendo bastante polêmicas e de uma maneira bastante atropelada então a gente usou de chamariz para a gente poder também falar do que que a gente está colocando entre outros pontos eu já estou quase finalizando outro ponto importante que a gente pode trazer dentro dessa temática como dica para vocês de abordagem indireta sobre pesca são os objetivos do desenvolvimento sustentável a gente tem o 5 e o 14 o 14 é vida na água e o 5 é igualdade de gênero e eu trago isso aqui porque justamente eu queria falar um pouco e rapidamente da Liga das Mulheres pelo Oceano e é pelo Oceano a gente mudou de nome no final do ano passado era pelos oceanos mas existe um movimento global liderado inclusive pela própria Unesco que tem a década da ciência oceânica explicando que na verdade é um oceano só se a gente olhar o mapa o oceano não tem fronteira ele é um oceano só que conecta todos os povos e todas as pessoas então com essa com essa esse sentimento a gente resolveu mudar o nome do movimento e hoje somos por um oceano só dentro disso são duas mil mulheres que estão conectadas e trabalhando em rede e nós temos uma série de grupos de trabalho vocês imaginam muitas pessoas trabalhando pelo oceano então a gente dividiu em grupos de trabalho por temas e um deles é a lei do mar ao mesmo tempo que a gente tem esse problema de informação sobre estoques pesqueiros a gente tem uma incidência muito grande de normas e políticas que incidem sobre o mar e órgãos que trabalham sobre o mar então existe esse movimento que foi começado não pela liga mas antes de uma proposta de um projeto de lei que integre tudo isso que seria essa política nacional para gestão integrada e conservação e uso sustentável do sistema costeiro marinho então a liga criou esse grupo de trabalho com apoio do WWF Brasil que está ajudando financeiramente inclusive a manutenção e a criação de elementos que estimulem o debate impressionem para que isso entre dentro do congresso nacional esperamos em breve para que seja discutido isso dentro desse ambiente e finalmente a gente tem uma organização do que incide sobre o mar brasileiro é bastante interessante acompanhem pela liga e nas redes sociais e no site que vocês vão ter mais informações em breve nós esperamos e agradecemos também claro o trabalho e o apoio do WWF Brasil para poder viabilizar mais informações sobre isso e também convido aí para vocês conhecerem um coletivo de mulheres não somos uma ONG é um movimento onde a gente trabalha sobre três frentes mudanças climáticas sobre exploração e também a poluição por saneamento e poluição plástica e temos mulheres mulheres pescadoras mulheres fotógrafas mulheres artistas mulheres comunicadoras pesquisadoras enfim mulheres que amam o oceano e querem trabalhar por ele e finalmente eu queria encerrar com um projeto que em breve vai sair que também são formas né encerrar com um momento bonito positivo do mar Brasil que é um documentário que vai estar aberto para a tv brasileira na tv aberta brasileira eu pude trabalhar um pouquinho na pesquisa que é também uma outra oportunidade de trabalho né dentro das questões marinhas para jornalistas da pesquisa para produções pesquisa para documentários pesquisa para fazer livros reportagem né como uma outra forma de incentivo para vocês conhecerem essa de direção da Lígia Barbosa Mar Brasil vai estar em breve na tv ainda esse ano e essa aqui é uma cena flagrada no nordeste brasileiro onde espero que vocês curtam e aqui eu encerro minha fala bem rapidinho obrigada obrigado Paulina muito obrigado obrigado por esclarecer se é oceano ou oceanos que toda vez que eu escrevo uma notícia sempre fico confuso bom nós eu se os polestrantes estiverem de acordo eu estenderia essa conversa além da da seria nós terminaríamos a uma e meia mais 15 minutos então se estiverem de acordo Elsa pode ficar mais 15 minutos assim você me passa então pronto temos aqui algumas perguntas eu vou colocar aqui duas perguntas que chegaram aqui dos participantes que estão aqui a ouvir esse webinar uma delas tem a ver justamente com os dados e as estatísticas que a Paulina disse que no Brasil não há estatísticas e aqui um participante que pergunta se a Paulina vê alguma abertura por parte do setor brasileiro em facultar mais dados se há algum movimento nesse sentido e como é que e se há atores dentro das comunidades pesqueiras que poderiam ser aliados nessa luta mas eu queria aproveitar também essa deixa para perguntar a Elsa também como é que é isso das estatísticas de pesca em África ou seja como é que a gente sabe qual é a realidade das pescas em África há números há dados e para o Gonçalo também eu faço a mesma pergunta mas de uma outra forma as estatísticas de pesca na Europa são bastante detalhadas mas eu sei e eu sei que você sabe que há muita coisa que passa por fora das estatísticas essa é uma pergunta que eu queria colocar os três e a segunda pergunta que vem aqui da Suzana Carvalho é se não haveria uma forma de valorizar mais as pescas reduzindo a intermediação reduzindo os intermediários na cadeia e fazendo uma coisa de uma espécie do mar ao prato e redistribuindo assim melhor o preço para remunerar melhor quem pesca e também assim baixando a quantidade de pesca portanto duas perguntas que eu peço para cada um se puder responder muito brevemente para depois podermos colocar outras perguntas eu passo primeiro aqui a a Elsa Elsa quer começar por responder assim recado em relação a dados de pesca assim nós temos temos estatísticas de pesca eu mesmo quando ainda trabalhava em Moçambique no Ministério das Pescas na altura trabalhava com bases de dados recebia informação dos industriais e tinha que sempre atualizar a base de dados de acordo com a informação que era recebida temos também os institutos científicos não é que ajudam a fazer os estudos sobre sobre o estado o estado como é que eu digo do estado da cota da pescaria o que é que existe no mar não é para poder alocar as cotas porque as cotas eram alocadas de acordo com aquilo que existe que existe não é dados de pesca temos sim e também talvez seja importante dizer que agora estamos a criar na zona na região da SEDEC um centro de monitoria de controle e surveillance MCS centro que vai ajudar também a gerir as pescas da região no seu todo temos os dados da IOTC todos esses dados obrigado Gonçalo o que é que está a faltar nas testes de pesca da Europa nós estamos a acompanhar a revisão do regulamento de controle de pescas da União Europeia que é uma oportunidade que nós vemos como muito importante para caminhar para uma coisa que eu idealmente gostaria de ver que são pescarias totalmente documentadas fully documented fisheries é um conceito pronto amplamente conhecido difícil de realizar na prática mas eu pessoalmente acho que cada vez faz mais sentido a pesca depende de um recurso que afinal é de toda a gente portanto a sua utilização devia ser muito transparente e isso conseguia-se através também cada vez mais de tecnologia de tecnologias de monitorização remota câmaras sensores a tecnologia tem evoluído imenso mesmo a nível de inteligências artificiais para analisarem grandes volumes de dados que seriam retirados portanto para mim essa é a visão é ter todas as pescarias do mundo totalmente documentadas obviamente que levará décadas para chegar lá mas na Europa em concreto temos esta oportunidade agora da revisão do regulamento de controle que eu acho que tem que ser aproveitada vamos ver quanto é que conseguimos avançar e a outra pergunta era sobre a valorização do pescado certo? A intermediação há muitas iniciativas a nível mundial para tentar fazer isto mesmo faz sentido é mais do que razoável e agora vai ser difícil assegurar isso do ponto de vista de uma organização ambiental é preciso assegurar que eliminando esses intermediários há mesmo um rastreio do peixe depois de chegar à terra também portanto tendo em conta com incorporando essa preocupação ou seja a venda poder ser feita quase direta pescador consumidor final ou pescador restaurante ou conjunto de pescadores restaurante se isso assim for há mesmo assegurar-se que esse peixe é contabilizado e portanto e aí toda a legislação e os parceiros científicos continuam a ser seguidos porque o problema de excluir alguns desses espaços às vezes é depois aumentar também a quantidade de pescado que é vendido sem ser contabilizado mas eu acho que faz todo o sentido há já exemplos há sítios e pescarias que estão a fazer isto de forma muito interessante portanto eu acho que garantidamente é algo que também a sociedade global devia estimular a que acontecesse mais obrigado Paulina bom aqui no Brasil a gente está eu não sei dizer ao certo eu não acompanho diretamente né mas por exemplo a gente tem uma tem uma estimativa que é tão tão importante para entender a dimensão de que a Rare a Rare fez essa estimativa da importância da pesca artesanal no Brasil porque a gente pensa muito pesca e a pesca industrial no caso aqui como eu falei a pesca representa 50% artesanal 50% da produção de pescado no país então são pessoas pessoas que não necessariamente estão atrás de empresas gigantes para organizar tudo isso um em cada um em cada 200 brasileiros um em 200 brasileiros é pescador ou pescadora aqui no Brasil então é um volume de gente bastante grande né bastante importante sobre isso então dito isso eu sei que as associações de pesca são bastante articuladas mas eu não sei com relação a dados e informações sobre pesca sobre estoques pesqueiros né que foi essa pergunta que foi feita um sistema que que possa fazer isso posso estar enganada e possivelmente estarei mas que some tudo isso acho bastante complicado dado toda essa dimensão que a gente tem aqui social relacionado a pesca artesanal e agora pelo lado da pesca industrial a gente tem grandes polos né principalmente no norte e no sul do país onde tem a maior produtividade mesmo de peixes comercialmente importantes né e existe sim toda uma pressão agora como eu falei para vocês a gente está procurando entender o porquê dessas mudanças de normas técnicas e de outras incidências se tem interesses ou não tem interesses na indústria isso é algo para ser entendido né mas a gente está realmente num limbo bastante preocupante de falta de entender o todo né que tamanho que é desse rombo de pesca que a gente tem até para traçar estratégias né acho que por exemplo essas próprias normas que vêm sendo alteradas baseados né em alguns dados mais concretos sobre sobre o que temos né o estado das coisas né Obrigado Paulina eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta aqui a Elsa a Paulina falou da quantidade muito grande de pescadores que se dedicam a pesca artesanal que é uma suponho que seja uma realidade em África né a pesca é muito artesanal e quando a gente fala de pesca ilegal a gente pensa nos grandes barcos né no barco que vem da China ou da Espanha ou do Japão etc não há pesca ilegal na pesca artesanal também assim Ricardo a pesca ilegal geralmente quando falamos da pesca ilegal realmente pensamos nos grandes barcos o que é que está a acontecer aí no alto mar né mas a pesca ilegal também é praticada e como é praticada na pesca artesanal não é a Paulina que mencionou de algo de redes que andam perdidas não é isso tudo é prática da pesca artesanal e acontece também em África nós até aqui acabamos usando as redes mosquiteiras na altura de chuvas quando o Ministério de Saúde distribui as redes mosquiteiras para a prevenção da malária em vez de usar para esse fim usamos para fazer a pesca não é não é só praticada na pesca industrial não é praticada na pesca artesanal e é muito notório é uma situação problemática não só nos oceanos como nos rios aí fora é uma situação problemática obrigado Ricardo eu queria só complementar eu esqueci de falar na apresentação e agora a Elza falando eu lembrei existe um trabalho muito forte de pesquisa jornalística e associado com fotografia feito pelo New York Times pelo jornalista Ian Turbina que chama Fora da Lei Oceano Fora da Lei onde vocês podem encontrar justamente ele focado em cima dos trabalhadores que trabalham em barcos piratas em barcos fora da lei na pesca ilegal é um trabalho muito grande virou livro é um trabalho jornalístico muito importante para quem quiser se aprofundar também mais não é Gonçalo você já pode ver esse material infelizmente a gente está aqui com um tempo muito curto mas eu ainda tenho aqui duas perguntas aqui dos participantes que eu queria colocar para vocês e tem a ver diretamente com o jornalismo uma pergunta é se interligar assuntos como pescas poluição alterações climáticas se isso ajuda a atrair mais atenção dos mídias para mais peças mais artigos sobre os oceanos sobre o oceano desculpa Paulino o oceano e o oceano é um pouco um primo pobre da cobertura ambiental a gente começou a falar muito dos oceanos por causa dos plásticos então a pergunta é justamente essa se a gente começar a falar mais desses assuntos vai realmente convencer os editores a aceitarem mais peças sobre os oceanos e a outra pergunta é do Eduardo Gerac que conhece bem a situação da cobertura mediática sobre as pescas no Brasil mas gostaria de saber um pouco mais como é que o jornalismo de meio ambiente de oceanos em Portugal como em África então eu passo primeiro aqui ao Gonçalo Obrigado mais uma vez olha eu e mais colegas temos debatido um pouco com isto por um lado parece apelativo por isso simplesmente da atenção do público em geral e dos mídias ligar a pesca por exemplo às alterações climáticas o nosso medo é que se percam algumas coisas específicas da pesca no caso que se deviam estar a falar mas acho que o que também tem acontecido é esta constatação muito genuína e muito científica até que pescas e climas estão ligados e pescas e plástico também estão ligados portanto de certa forma no oceano essa campanha do Drop DS foi muito interessante faz todo o sentido no oceano todos estes impactos cruzam-se e amplificam-se em alguns casos portanto eu acho eu acho que tentar fazer uma ligação um pouco mais ampla e buscar temas mais se calhar mais diretamente apotivos mais fáceis de entender para o público pode ser uma via mas o esforço que nós temos feito também é tentar explicar a pesca de um ponto de vista mais direto mais simples e não nos perdemos na ciência ainda por isso e isso para mim foi um exercício particularmente difícil porque eu sou investigador de formação portanto tive que deixar cair a linguagem mais técnica ao longo dos anos mesmo assim como vê eu não consigo totalmente mas esse é um exercício que acho que também faz muito sentido e incorporando pessoas de comunicação nas equipas das ONGs eu acho que esse caminho tem sido feito de traduzir a linguagem mais técnica mais política mais legal às vezes para um discurso que o cidadão comum consiga interpretar sem dificuldade acho que aí é um caminho em relação à cobertura eu diria que a cobertura é bastante boa a nível de Portugal e da Europa acho que muitas vezes ficamos nos mídias de especialidade digamos assim mais nos mídias que focam o ambiente e não os mídias mais globais que cobram tudo um pouco e que também a maior parte das pessoas lê ou vê mas eu diria que eu acho que a cobertura é bastante positiva e por exemplo os plásticos foi muito interessante foi agora é importante percebermos que há outros problemas para além do plástico mas o plástico trouxe a atenção de muito cidadão comum ao que estamos a fazer aos nossos oceanos ao nosso oceano e portanto eu diria que na Europa não temos e em Portugal em particular temos muito alguns bons jornalistas a fazerem histórias e depois também temos alguma sorte e eu em particular em Portugal porque temos uma ligação muito forte ao mar e à pesca e há ali quatro ou cinco momentos no ano onde parece que os jornalistas vêm ter connosco a altura de Natal por causa do bacalhau a altura dos santos populares ali no início do verão por causa da sabinha e de outras espécies portanto também estas ligações culturais e muito pessoais ao mar e à pesca que Portugal tem facilitam que estas histórias vão aparecendo mas eu acho que há também muito este trabalho eu pelo menos sinto isso foi um bocadinho também criar esse espaço nos mídias e criar este diálogo que depois se traduz em boas peças e em bons artigos portanto eu acho do meu ponto de vista em Portugal e na Europa estamos bastante bem mas era melhor mas estamos muito bem acho que eu Obrigado Elsa Sim Ricardo é uma pergunta um pouco difícil de responder realmente mas eu vou dizer que não vou dizer que estamos bem ou que estamos tão mal assim ok mas tenho visto por exemplo muitos casos em Moçambique eu gosto de falar de Moçambique porque tenho todos os dias um update não é e sempre que há atividades relacionadas com as pescas o Ministério tem convidado muitas vezes os jornalistas há sempre esta abertura ok acho que isso também tem que acontecer com todos os outros com todos os outros países muitas vezes é um pouco daquilo que se dizia a que nós procuramos mais informações aquelas informações mega informações que saem como uma bomba não é mas há muita informação também que não é divulgada que não é divulgada por falta de cobertura ou talvez por falta dessa colaboração entre instituições acho que temos que passar a fazer coisas um pouco mais abertas um pouco mais um pouco mais de partilha de informação para poder divulgar aquilo que realmente é a pesca e tentar sempre envolver os jornalistas porque estes é que são a voz do povo que eu vou dizer obrigado obrigado Paulina quer fazer um comentário final também e aproveito e faço uma pergunta específica a gente não está obcecado com o plástico deveria não sei deveria estar em tudo deveria estar obcecado e preocupado na verdade eu acho que existe uma grande dificuldade de comunicar o oceano porque se colocando no lugar de quem está lendo ou de quem não é especialista ainda no senso comum é uma eu digo isso porque são muitos dos debates dentro da comunicação para a década da ciência oceânica e ainda existe essa as pessoas olham é uma grande massa de água né então como é que você vai explicar que é o que abriga a maior biodiversidade do planeta mas é uma grande massa de água que é o que as pessoas podem ver né então trazer esses outros elementos podem trazer sim a questão sobre a sustentabilidade oceânica a questão do do de como trazer isso para a pauta eu confesso que eu tive que voltar muitas vezes atrás na minha corrida né de comunicação para voltar para o essencial para o início por exemplo quando chega a época de da páscoa aqui no Brasil a gente tem um alto consumo de cação cação é um tubarão e a gente não tem as pessoas consomem pesca sem saber sua origem a gente assim como a gente não tem dados sobre estoques pesqueiros o que dirá do que as pessoas estão consumindo então essa é uma relação que às vezes a comunicação jornalismo pode trazer contribuir com informação a gente está consumindo às vezes no caso da páscoa o cação que vem posta cortadinha você pode estar consumindo um tubarão nessa distinção o cação é um tubarão então você está dando uma informação dizendo olha a gente não sabe o que está consumindo por causa disso por causa disso porque a pesca é assim porque a pesca é assado que é a realidade e isso toca a pessoa a audiência porque ela também é uma consumidora né e ela precisa ter elementos né de informação jornalismo focado em algumas dados e voltando algumas casinhas atrás como por exemplo isso você sabia que cação é um tubarão e pode ser um tubarão ameaçado de extinção no Brasil você sabia que um coral é um animal e um animal que essencial para a vida marinha para o equilíbrio que está morrendo por causa de mudança climática a gente às vezes precisa fazer um beabá mais amistoso e poder se usar de outros elementos para poder realmente fazer e contribuir nessa compreensão dessa urgência que a gente tem e está vivendo hoje acho que eu coloco pelo menos é a forma como eu faço o meu jornalismo e a minha comunicação que é feita em diferentes linguagens como eu mostrei para vocês e tenho tido algumas coisas interessantes de poder chegar em outras frentes que a gente fala de furar bolhas talvez com uma comunicação um pouco mais voltada para esse para explicar sobre o que tem a ver com o que eu estou comendo alguém perguntou da mesa do oceano ao prato é justamente isso é você também mostrar que essa cadeia tem a ver com o que você está consumindo lá no final eu acho eu acho que é uma boa forma da gente encerrar essa discussão hoje Paulino chamando a atenção aqui para necessidade de simplificação também a mensagem tem que ser simples a gente tem que explicar de uma forma que toque as pessoas toque o dia a dia das pessoas nós vamos ter que encerrar infelizmente e eu só queria dar aqui três recados o primeiro é isso já foi colocado aqui no chat nós criamos uma um grupo de discussão no no google chama-se ocean net podem se inscrever já muitas dezenas se não centenas de jornalistas ali inscritos e o link para se inscrever já está aí no no chat outra informação no dia 4 de fevereiro vamos ter um outro webinar sobre pesca dessa vez em inglês e especificamente sobre o papel da inteligência artificial no combate à pesca ilegal é portanto vamos ter palestrantes a explicar o que é que está a ser feito né as diversas ferramentas que existem ferramentas que são úteis para o jornalista o terceiro recado é sobre as bolsas para reportagens que eu que eu falei no princípio do do webinar portanto estão sendo abertos o concurso para essas bolsas está aberto a partir a partir de hoje eu vou enviar isso esse link já aqui pelo chat também mas de qualquer forma está no está no no site do 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 jornalismo network nós vamos ou vão ser concedidas entre quatro a seis bolsas depende do dos montantes qualquer tipo de jornalista pode participar participar seja um jornalista de começo de carreira um jornalista experiente seja freelancer seja trabalho no mainstream media e as candidaturas estão abertas aproveitem essa oportunidade dito isso também queria pedir nós temos um pequeno um pequeno questionariozinho são quatro perguntas demora cinco segundos para responder e eu pediria que os participantes por favor se puderem responder é um questionário de feedback sobre o webinar bom e com isso nós chegamos ao fim desse webinar queria agradecer mais uma vez a Paulina agradecer ao Gonçalo e agradecer a Elsa estamos todos aqui cada um num canto do planeta Paulina no Brasil eu no Reino Unido Gonçalo em Portugal Elsa na Namíbia e isso é fantástico então muito obrigado e vamos em frente boas histórias histórias novas diferentes vamos lá obrigado boa tarde a todos obrigada obrigada a todos prazer Gonçalo prazer Paulina obrigada obrigada pela oportunidade eu adorei o convite obrigada Elsa obrigada Gonçalo Ricardo o Stefano que tá aí nos becaps tá aí também valeu gente então valeu muito obrigado obrigada obrigada tchau